O que é o resultado? Olha o resultado! Brincadeira! Que nem um pintinho molhado! Agora não vão vir, né? A gente mexeu com elas. Brincadeira, hein? Agora deu! Estou segura isso lá primeiro? Deixa eu atender o primeiro lá para o cliente aí. Olha aí galera! Olha aí! Vamos para isso! Vou descobrir quem foi. Não tem nada aí dentro não. É impossível uma coisa dessa. Tudo bem meus amigos? Tudo certo com vocês? Tudo na paz? Esperamos que sim, né galera? Se Deus quiser! Olha, escuta! Sai daqui caminhão do gás! Com a família tilapia minha vida não. Pessoal, vamos para mais um episódio, mais um capítulo da novela. A minha equipe aqui toda reunida. Pessoal, algumas pessoas têm perguntado para a gente, né Paixão? sobre o terreno. Sobre o terreno. Galera, Hamilton, você vendeu o terreno. Hamilton, o que aconteceu com o terreno? Aqui pé que está o terreno. Pessoal, vamos trazer uma atualização do terreno. Nós vamos lá no terreno hoje. Está ótimo! Não vou prometer que a gente vai conseguir, né? Fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa, pessoal. Porque a gente está bem apertado. Mas vamos levar vocês hoje lá no terreno para vocês verem a que pé que está. Não espera muita coisa não, pessoal. Não espera muita coisa não. Porque tem muito tempo que a gente realmente não vai lá. Não deve estar bonita a situação, né? Não deve estar bonita, mas a gente vai trazer mostrar para vocês a que pé que está o terreno, tá galera? Mas antes disso, nós vamos fazer ali, pessoal, uma boa captura de larvas de tilapia. Já está no jeito por cima do lago ali. A gente vai fazer essa captura, colocar na gaiola. Essa minha turma aí vai ajudar, né, turminha? Sim! Falou aí para a galera? Oi! É nesse vídeo? É agora? Vem pra gente! Você só vencerá amanhã se não desistir hoje. Sugestão de mensagem do amigo Sanzio, lá da cidade de Unaí, Minas Gerais. Muito obrigado, amigo Sanzio, pela sugestão de mensagem. Você aí, meus amigos? Manda para a gente a sua sugestão. Estamos transmitindo duas sugestões por vídeo. Não esqueça de virar sempre o seu... Nossa cidade! É isso aí, meus queridos! Que essa minha equipe aí meio tristonha ali assim, né? A Helena já aprendeu a dar de piscreta? Sim! Vou mostrar para vocês, pessoal. A Helena evoluiu bastante de ontem para hoje. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Galera, vamos dar início aqui o nosso vídeo. Primeiro, Paixão, vamos ajeitar um lugar ali para a gente colocar as nossas larvinhas, mostrar para vocês, pessoal, que coisa mais lindinha que é. Muito pitutuquinha, as larvinhas gintilápias. Bom demais! Mostrar isso aí para vocês, porque a gente precisa de logística. Depois a gente dá um punilão no terreno. Pode ser assim, dessa forma? Não! Vai querer levar alguma ferramenta? Talvez vá fazer alguma coisa? Não! Facão, pelo menos, tem que levar, né? A gente leva o facão, uma inchada... Tem uma inchada aí. Se precisar que o mato está tão grande lá que nós nem conseguimos entrar. Pessoal, vai ser surpresa para nós e para vocês também, tá, pessoal? Porque faz tempo que a gente não vai lá mesmo. Vamos, minha turma? Vamos! Você, galera, acompanha. Vamos começar. Começou a reprodução das nossas larvas de tilápia. Tem mais ou menos uma semana, né, Morca? A gente viu que já tinha as primeiras tilápias saindo. Está ótimo. A gente vai tentar fazer o possível para mostrar para vocês. Se você está usando essa redinha, a gente consegue fazer a captura dela. Vou dar uma volta no lago. Turma! Procura um peixinho. Acho que chegou alguém. Chegou a gente. Está vendo alguma? Vou mostrar rapidinho. Está vendo alguma paixão em algum lugar? Tem uma aqui, ó. Ah, pega aí. Não, deixa que eu pego. Deixa eu atender lá primeiro. Deixa eu atender primeiro lá o cliente e aí eu volto aqui. Galera, estou vendo uma ali, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Tem dois cardumes. Dois cardumes, galera. Às vezes dá para vocês verem aqui, ó. Beleza? Mas a gente vai pegar com a telinha ali. Olha aí, ó. Que aqui é ruim de ver, galera. Vou pegar elas. Vocês estão enxergando aí, ó. Mas é ruimzinho de ver. A gente vai pegar ela com essa redezinha aqui que a gente fez só para isso aí mesmo. Beleza? Um antilápia reproduz em torno de mil a duas mil larvas, galera. É muito alevindo o que põe, tá? A gente não consegue salvar todos. Mas o máximo possível a gente consegue salvar. Paixão, deixa eu ir lá atender que está batendo palmas já. Vamos, Helena, lá em cima. Rapidinho. Vamos lá ver. Prontinho, pessoal. Vamos voltar aqui. O cardume ainda está ali bonitinho. Tá? Não está completo. Ele está meio espalhado. Mas já dá para mostrar para vocês, tá? Ó, a gente pega assim, galera. Bem simples. Só vou pegar esse que está solto aqui primeiro, ó. Vocês não estão vendo, ó. Aqui tem uma parte dele solta. E o restante está tudo ali, ó. Bem aqui, ó. Olha aí, ó. Beleza? Olha a quantidade, galera. Vou mexer esse aqui. Olha aí, galera. Olha a quantidade de tilapia. Está dando para ver legal, Paixão? Tá. Tá, pessoal? E tem das duas, ó. Algumas ainda está com saco viterino ali, pessoal. Com a bolsa viterina, ó. Bem cheinha que acabou de pegar. Eu vou colocar elas ali no baldinho. Mano, traz o baldinho para o pai, filha. Rapidinho. Tá, galera? Uma tilapia, como eu estava explicando para vocês, elas colocam de mil até duas mil larvas, pessoal. Dois mil alevinas, tá? Muito, muito peixinho mesmo. Vale a pena. Tá ótimo? Vamos colocar aqui, criançada? Pode. Sempre tome cuidado com isso, pessoal. Pegou, você tem que colocar esse peixe na mesma água que ele estava ali de quando ele nasceu, tá? Se você pegar uma água da rua, uma água de outro lago, uma água de uma caixa, pode dar ruim, tá? Então, tenha cuidado. Pegou? Coloca sempre na mesma água. O que eu vou fazer? Eu vou colocar eles aqui rapidinho, tá? Porque eu vou preparar a gaiola para soltar elas, na verdade. Beleza? Eu vou colocar aqui, ó. Essas, assim, filha. Ó, galera. Beleza, ó. Tem sampeter, tem tilapia nilo aí junto. Tá ótimo? Então, você pegou, galera. Coloca ela. Aqui. Sempre. Cuidado, filha. Para não bater aqui para elas não caírem no chão. Tá, galera? Coloca elas. Bate não, Helena. Bate não. Seja o dia dos peixes. Tá, galera? Pegou elas. Coloca sempre na mesma. Deixa eu soltar aqui, filha. Fica grudada aqui. Tem que soltar tudo, ó. Dá para ver, Paixão? Dá. Tá, galera? Tem que ter todos esses cuidados aí, ó. Outra aqui, ó. Não pode passar muito a mão porque elas são muito sensíveis. É muito pequenininha. É muito pequenininha. Sai, menina. Sai, galera, ó. Beleza? Olha a quantidadezinha que a gente pegou. Tem uma ainda na parede, amor. Tem uma onde? Aqui, ó. Esse lado? Isso. Saiu? Saiu. Tá, pessoal? Vamos pegar ali bastante. Eu vou mostrar para vocês a quantidade que a gente vai conseguir. Tem muito peixe. Eu vi que tem um cardume ali muito bonito. Muito bonito mesmo. Antes que a mãe guarde na boca, eu vou tentar pegar. Mas ali o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Vou trazer essa garola com carpa para cá. Tá? E essa daqui eu vou jogar para lá. Porque essa telinha aqui ela é bem fechadinha. Essa tela aqui é legal para a gente deixar as larguinhas de tilápia. Beleza? Vamos fazer isso ali. Deixa eu tirar o balde aqui, ó. Que a Helena está louca para derrubar. Se cair no chão, perdeu tudo. Tá? Você não consegue pegar. Pode esquecer. Beleza? Vamos mudar ali para achar outro lugar? Vamos lá. E muito, ó. Olha lá, ó. Ali é tudo de um cardume só, galera. Tá, ó. Ali é tudo de um cardume só. Muito. Vai pegando. Para que você pense que não, mas tem umas 100 tilapinhas aqui, ó. Eu vou ficar uma na minha mão, hein. Ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Mexe não, Fico. Deixa eu mostrar para vocês aqui as carpas. Helena, dá a peneira aí para o pai. Dê a peneira. Pode vir, pode passar a pista de bota. Vem. Vai. Ó, galera. Olha como que estão as carpas bonitas. Olha ali, ó. A gente chega aqui perto, abre. Elas pensam que já vão comer já, ó. Olha aí para vocês verem. Tá? Lindas, lindas carpas coloridas aí, ó. Se alguém também quiser carpas, tá, galera? Colorida. Só manda aí, pessoal. Que a gente está tendo disponibilidade das carpas aí também, beleza? Não está dando para ver 100% não, que a água está dando reflexo. Beleza, ó. Mas olha aí, ó. Que belezura. Top, hein. Dá a peneira aí, Helena. Olha aí, galera. Vou pegar um punhadinho aqui para vocês verem, que dá para ver um pouquinho melhor. Calma aí. Ô, Manu, dá um pouquinho de ração aí para o pai. Olha que belezura, galera, ó. Olha aí. Olha aí. Que coisa linda, galera. Lindo, né? Olha o tanto. Muita carpinha aí. Tá? As carpas aí, pessoal, desse tamanho aí, na média de 3 cm, está saindo a R$100,00 o centro, pessoal. R$1,00 a unidade, tá? Carpinhas coloridas aí, ó. Várias cores lindas, lindas, lindas. Deixa eu pegar um punhadinho agora que ela subiu para vocês verem um pouquinho melhor. Beleza, ó. Olha aí, galera, ó. Só carpa bonita, uma coisinha mais linda que a outra aí, ó. Só chamar a gente que vai ter disponível também, tá? Carpa média de 3 cm aí, pessoal. Dois e meio, três, umas com quatro. Não dá para selecionar, tá? R$100,00 o centro, beleza? R$1,00 a unidade. Só lindeza, galera. Bom demais. É isso aí. Agora vamos dar continuidade aqui? Vou fazer o quê, pessoal? Eu vou trocar essas carpas aqui de lugar e vou tirar o restantezinho de tilápia que eu tenho aqui, beleza? Ó, galera. Vou tirar o restante de tilápia que eu tenho aqui. Beleza? Ó, galera, ó, só tilápia bonita. Lindeza aí, ó. Uma mais linda que a outra. Beleza? Isso aqui eu vou devolver para a cascata ali, porque eu preciso de um berçário. E o berçário, meu melhor berçário é esse. Ótimo? Ó, vou soltar aqui rapidinho. Tá pulando. Lando fora, pulando. Vou soltar elas aqui, galera. Será que dá para abaixar até ela aqui? Dá. Ó, pessoal. Beleza? Vou soltar elas aqui. Devagarzinho para não judiar. A água aqui é a mesma, também não tem problema. É um pouquinho de sujeira. Vou pegar o restante que ficou lá rapidinho. Agora vamos inverter. As carpas, galera, eu não vou tirar da água, tá? As carpas a gente só faz a transferência, porque as carpas não precisam sair da gaiola. Beleza? Olha que lindinho, mano. Olha aí. Bonito, né? Lindo. É isso aí, galera. E tem muito peixe para a gente pegar. Graças a Deus começou a nossa reprodução. Vamos arrepiar aí para recuperar o tempo perdido, né? O tempo perdido aí, ó, vai ficar com a gente. Vamos lá. Beleza? Aqui ela está solta, agora ela vai flutuando. Trão. Eu vou tirar. E aí, ó, vai ficar com aquele gaiola aqui. Isso aí. Tchau, ó. Tchau, ó. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Olha o resultado Não acredito, velho Vai, nada de novo Que pena que eu não estava filmando E eu estou filmando Ué, continua, puxa a gaiola Agora pro lugar Brincadeira, velho Vai, pai, nada de novo Que nem o pintinho molhado Não estou nadando não, eu caí dentro do trem Está nadando, achei que eu estou nadando E os peixes aí, só para assustar Só para assustar Olhado, Nicole, olhado Eu sabia que isso ia acontecer Que pena que eu não estava filmando Nossa, eu vou entrar logo Vai, filho, já estava aí, agora vai Continua Brincadeira, bicho, brincadeira Você quer aguentar com chapéu ou sem chapéu? Sem chapéu Quase tomou água Brincadeira, hein? Está bem, garota, está quente Escapou, bicho Fazendo força com o pau Esse pau aqui, olha Que está atrapalhando, olha Arranca ele já Não dá para arrancar Porque aqui embaixo tem outro mundo preso Eu fiz porque eu não tiro ele Ele é um marcador Para não jogar a tarrafa em cima Para não jogar a gaiola em cima, entendeu? Isso eu deixo aqui Isso não é bom porque suja a água Vai dar trabalho para pegar os peixes Ai, verdade E assusta a tilápia também Quem queria saber a profundidade do meu lago Está aí Vai mais fundo, pessoal Tamanho do pai Ai, 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 ai É bom que já refresca Ai, ai, ai Nossa Ai, amor Nossa, o peixe está louco Está louco para eu jogar ela Ficar querendo Você pega aí, amor, os peixes? Pega Pega aí para mim Você pega? Você mexia? Vai, galera Isso aí não Vai ter que passar o cargo, hein Está pegando só lama, hein Ah, escapou tudo Cadê? Você pegou uns barrigudinhos Como que faz para tirar os barrigudos? Eu acho que está vindo pouco peixe É Eu acho que eu molhado Você quer tentar mais um pouquinho? Vou tentar Solta esses Solta esses Você pode soltar na gaiola Já vem na gaiola É, já vem na gaiola Olha aí, galera A Mayra vai tentar mais uma, pessoal Aí se pôr um acaso É porque É difícil você pegar, né, paixão? Mas eu que pego, né? Vai no mesmo lugar? Eles são rápidos Veio? Aí É É Solta aí Vou lá catar um cardume que estava ali do lado de lá Dá uma olhada, meu Vou tomar um banho rapidinho aqui Vai tentar mais uma? Quer deixar eu ir? Não, é melhor eu vou ver Eu encharcada Eu ia falar assim Eu vou tomar um banho Trocar de roupa E deixar você pegando Mas vamos terminar logo com isso aqui Eu tomo um banho E a gente vai no terreno Toma banho não, né? Troca de roupa, né? Tá tarde já Tem que tomar banho O que é que tem? Cheirinho de água? De lago? Vai ficar cheirando peixe É isso aí Dá aí, dá aí Deixa eu ir lá Nossa senhora Tinha tudo isso ainda? É, tá achando Eu estava passando muito devagar, amor Nossa Tá vendo? Olha o tanto A Mara estava passando um pouquinho devagar Dá para você ter pego todos da primeira vez Só que você estava passando um pouquinho devagar, amor Aí elas acabam Vamos sapo Aí elas acabam Fugindo, entendeu? Porque elas correm Elas correm, elas correm, elas nadam, né? Elas correm, elas nadam Beleza? Olha isso aí, ó Nossa, olha o tanto E aí a gente vai encher aqui o trem Não tem mais para achar, ó Aí, ó Nossa Muito peixe, galera Graças a Deus Nossa Olha aí, ó Olha aí Meu cunhado, ó Gente Eu que não sei pegar mesmo Não, paixão Olha um pouquinho de prática Um pouquinho de prática Turma Que arte é essa que vocês estão fazendo aí? Sopa de pedra Que delícia Uma sopa de pedra? Sim Come um pouquinho para eu ver se está gostosa Come aí Ah, credo, menina Cadê? Olha aí, galera Sopa de pedra Sopa de pedras brancas Que delícia Uma sopa de pedra branca Que elas vão comer Credo, estou fora Ó Nossa Muita tilata Muita tilata Galera, cadê a do balde? Ou deixa eu soltar a do balde aqui junto Tá, galera? Deixa eu passar uma dica para vocês agora Vou fazer a soltura delas ali Mas antes eu quero passar uma dica para vocês Que é muito importante Você tem que fazer a alimentação correta E entre essa alimentação correta Você tem que usar o hormônio para reversão Tá, pessoal? Que transforma a fêmea em macho Aqui nós utilizamos o 17-alfa-metil-tostesterona Você vai contar de vários tipos de fabricante Esse hormônio, ele é concentrado na ração Diluído na ração Fica concentrado na ração Você tem que fazer a administração dessa ração Pelo menos seis vezes ao dia No mínimo, 25 dias, tá, galera? Para você ter um bom resultado Não é 100%, 90%, 95% Beleza? Olha que belezura Olha isso aí Será que dá para ver, Paixão? Muito, 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 muito peixe Olha que belezura Que coisa linda, galera Que coisa linda, 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 linda de se ver Olha aí, olha o tanto Eu só consigo fazer a seleção entre St. Peter e Nilo Quando elas estão já ledrinas ali Em torno de 2,5 a 3 centímetros Desse tamanho aqui O que vai acontecer? Eu vou judiar de todas Beleza? Olha que coisa linda, galera Muito, muito peixe aí, olha Vamos soltar elas aqui Beleza? E de agora em diante Ração Ração Quanto mais ração, melhor Beleza? Beleza? Ração, oxigênio, pessoal Qualidade da água Isso não pode faltar Acredito aqui que a gente deve ter capturado hoje Tranquilo, tranquilo, tranquilo Você pegou quantos? Você pegou quantas? Duas? Três edados Três edados Só as suas ali Com certeza já deve ter pego Umas mil Mais ou menos umas mil Eu peguei mais umas quatro Umas cinco Boa, caprichada Tranquilo, pessoal Hoje a gente conseguiu tirar aí Em torno de Duas a três mil Larvas de tilápia, tá? Se a gente conseguir salvar ali Mil e quinhentas Duas mil Já vai dar um ótimo Resultado mesmo Helena brincando com minha parafusadeira Paxião Vamos fazer assim? Vamos dar um pulinho lá no terreno agora Mostrar para eles a que pé está a nossa obra? Vamos lá? Vamos, turma Bagunceiras Olha isso Nossa Só lodo Isso aí Trocar de roupa rapidinho, galera A gente vai lá Oi Pessoal Olha para isso Olha para isso, galera Ontem Olha, hoje Já aprendeu a fazer até curva, galera Olha Olha só Quando a Helena está com vontade, galera Olha Eita Vem Um pouquinho ali Ela está aprendendo ainda, galera Mas, ó Quatro anos, galera Quando ela está com vontade Tchau aqui Tchau É isso aí Eita Coisa boa Passou em cima da reciclagem do pai Aí, ó Eita Mas é assim mesmo, pessoal Mas é assim mesmo Mas quando a Helena está com vontade de aprender Aprende rapidinho Né, pessoal? Ela andou de um dia para o outro Ontem Caiu, ficou brava E hoje já está andando com a bicicleta dela Só pé Quer isso aí Vamos lá no terreno? Vamos lá Vamos lá, turminha Vem Vamos lá, turminha A Helena ainda está chateada, galera Ela ainda está meio brava ainda Faz parte, né? Olha lá Disfarça, mas não tem jeito Vamos lá, galera O tambor está aí O tambor está aqui Tem um galho aí O telhado voou de novo Eita, amor O telhado voou de novo Os bloquinhos estão aí Graças a Deus Ninguém mexe Só que é muito tranquilo Graças a Deus É isso aí Aparecei, paixão? É, meus patrão Vou falar uma coisa para vocês Até os blocos Pegou lima aí Olha Tenho Muita coisa para mostrar para vocês Paixão Nem mato vivo tem É Castei a situação E aí? E aí? Preparada para começar do zero Esse mato de novo? Não Pega alguém para ir para esse mato Ah, eu acho melhor Pula, menina Meu Deus Coitado do bolo Vai, pula Subiu, pula É isso aí, pessoal Ô, Mayra Galera, mexeram nas minhas madeiras Mexeram nas minhas madeiras aqui, galera Mexeram Mexeram nas minhas madeiras Alguém levou Mayra, levaram telha Levaram tudo As telhas de plástico Verdade Ah, eu vou descobrir quem que foi Eu vou achar esse negócio Ah, não acredito, velho Não acredito numa coisa dessa, meu Você falou que era tranquilo Nem tão Aí você fala Conversa isso, pessoal Olha As mangueiras são assim Desconsidera Desconsidera Brincadeira, hein, meu As finas que foram fáceis de levar Levaram tudo Brincadeira, hein Meu pai, a gente tem que Ou a gente levar Ou fazer logo isso Pagar alguém pra fazer Porque a gente não tem tempo pra vir Olha o Giló Tudo madureceu Nossa, Mayra Você tá pensando em Giló Eu tô pensando aqui, né Sacanagem isso, hein Não, eu vou descobrir Não, eu vou descobrir quem foi Foi você que eu vou descobrir Levaram telha também, né Levaram Telha de barro também Não, telha de barro não Telha de barro não Beleza? Mas não Já Eu vou descobrir Eu vou descobrir quem que foi Pode deixar Vamos no Giló, mostrar o Giló É, galera Pelo menos alguma coisa, né Paixão É isso aí, pessoal Nosso pé de pêssego Né, Paixão A gente corrido Pra fazer as coisas Não vinha aqui Né A gente tá uns dias sem vinho, né, galera Mas nós pegamos Pode deixar Pode deixar Que isso aí tem perna curta Tem perna curta Nós descobrimos, galera Olha o Giló Que bonito Mayra Olha o tanto de Giló Dá pra colher É, galera Pelo menos uma felicidadezinha Só seus milhos Só o que vingou Nesse terreno foi o Giló Olha os seus milhos, amor É Vou fazer uma canjica Agora eu vou fazer uma canjica Com os milhos Saiu ali Olha lá, galera Vamos ver o que que deu nesse milho Vamos ver se deu Ah, para Vai ter nada Vai ter nada aí dentro, não É impossível Uma coisa dessa Tem Mor do céu Olha isso Olha aí, galera Tem assim, né, mãe Não, amigo É Pra quem não ia dar nada Você tá feliz? Tá É isso aí Agora já passou do ponto Passou do ponto Nem passava Eu levava as galinhas Comer Para as codornas Comer É isso aí As galinhas da Havana É isso aí, pessoal Mãe, ele tá brotando É Ô, Mayra Vamos levar Olha o brotinho Ah, verdade Verdade Olha, cheio de brotinho Verdade Brotou mesmo Ô, Mayra Vamos colher esses gelói Vamos lá, né Fazer o que, né Gente, é triste De ver uma situação dessa Chato, galera Comenta aí embaixo, pessoal O que vocês acham Dessa situação aí, tá A gente tá aqui assim A gente tem tempo Correndo contra o tempo Correndo Aí vem vagabundo, né E acha, né, pessoal Que as coisas, tá Deus dará Que tem dono Falta de respeito, né E sabe Não, a perna Tem perna curta, amor Pode deixar Pode deixar Pode deixar Como que as coisas Isso aí é Já já tá Vamos colher esse geló, Paixão Pra melhorar um pouquinho, né Vamos lá Isso aí, galera Vamos colher esse gelói Que tem muito gelói Olha aí Olha o tanto de gelói Muito gelói, galera Esse gelói bonito Olha Não, deixa pequenininho Escolhe só os graudão Olha só, galera Olha o tamanho Os vermelhos Deixa também É, a gente não trouxe Nenhuma faca A gente não trouxe Nenhuma faca Manu Manu, vê se tem Uma sacolinha lá No carro, filha Manu, vê se tem Uma sacola no carro Lá, uma sacola Uma caixa Qualquer coisa lá Pra gente colocar esse gelói Brincadeira Achamos nenhuma sacola não Paixão, tem sacola não Meu chapéu Meu chapéu Ah, agora deu mesmo Já tá no barro Falando Agora deu Segura Eu seguro? Você pega? É, eu é Manu, ajuda aqui a gente Filma aqui pra gente Por favor A gente colher Você quer filmar, filha? Então filma aqui Eu vou colher com a mãe É, tem ficho Olha aí Tá pra ver, Helena? Tá Olha o tanto de bicho Arranquei o galho aqui Vou jogar fora Olha o tamanho desse Nossa Olha o tamanho de gelói Gigante Lindo, lindo Mota aí Olha o tamanho Olha Olha O tamanho Grandão Aquele que tá na outra mão É pequeno Aquele que tá na outra mão É corte Sim São esses Não Tem aquele vermelho Vermelho não Vermelho não Vem, Helena Vai dali, filha Vai dali assim Da frente Minha câmera Vai de lá Isso, minha princesa Filma aí Só tá aparecendo Assim também Vai ali, vai dali Isso Vai dali Isso Mais um pouquinho Aê, minha câmera Tá aparecendo nós aqui? Sim Perguntando, né, galera Se não, né Olha aí, ó Ó Ó, tá enchendo Tá Olha o tamanho do pé E deu um gelói Olha aqui, galera Olha esse Olha o pé Olha esse pezinho E deu um gelói Olha o tamanho Tamanho do pé E já tem um gelózinho Tira aí, paixão Que lindo Olha aí, galera Eita, arranquei tudo Bom demais É isso aí, paixão Dá pra fazer uma sopa de geló? Não, uma sopa de geló não Olha aí, galera Que belezura É isso aí Geló a 12 reais o quilo Tá quanto o quilo do geló agora? Ui, Helena Bastante? Tá carinha, né? Tá uns 13 reais É isso aí Tá terminando o nosso vídeo Não era isso Que a gente queria mostrar Pra vocês, tá, pessoal Mas Com alguns imprevistos aí Vamos terminar o vídeo, pessoal Pra gente acelerar aqui Algumas coisinhas Pra gente tentar resolver Beleza? Espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo Peixe Mergulho Um banhozinho gostoso E de água doce Com tratamento natural de lama Tá, pessoal Nossa colheita aqui Dos gelós Olha que belezura Só geló bonito Pernilonga ali Levando o sangue de paixão Bom demais, galera Espero que vocês tenham gostado Não esquece Daquela forcinha aí Pra gente, pessoal Dá aquela força Pra galera aí Descendo o dedo naquele Like Mandando um Comentário E ativando o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado Você que é inscrito No nosso canal Eu agradeço de coração Que Deus abençoe sua vida Você que não é inscrito Se inscreve lá Pra dar aquela forcinha Para o canal Que Deus também abençoe sua vida Valeu Até amanhã No próximo vídeo Tchau, tchau Meu irmão Tchau 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 Tchau